Como foram as rodadas do final de semana na Europa? A briga continua boa na Inglaterra. A liderança é do Liverpool, que venceu o West Ham por 2x1 fora de casa. Dois pontos atrás está o Chelsea. Vitória por 3x0 sobre o Stoke City. Na Itália, Roma diminuiu para 5 pontos a vantagem da Juventus. O time da capital venceu o Cagliari por 3x1. A Juve joga hoje contra o Livorno. Chegamos na Espanha, onde a disputa é ponto a ponto. O líder atlético de Madrid tem 79, graças a uma vitória magra sobre o Vila Real. Um ponto atrás, o Barcelona bateu o Betis, 3x1. Messi fez 2. Com 76 pontos, o Real Madrid goleou a Real Sociedad, 4x0. Briga boa em alguns campeonatos na Europa. O esporte hoje está globalizado, nacional e internacional. Agora é nacional de novo em Mossoró.